Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. O que acontece no corpo, durante essas energias intensas? Pensei em compartilhar um breve resumo do que notei no corpo, durante essas energias intensas. Tenho a nítida impressão de que todos estão em sua própria linha do tempo, em seu próprio corpo, e que todos estão sujeitos a diferentes sensações físicas, ou humores. O que notei, estamos aprimorando o corpo de luz. No geral, os sintomas semelhantes aos da gripe aviária são melhorias na frequência da luz. O corpo processa uma imensa quantidade de luz e a libera no nível celular. A energia tem que ter um lugar para ir, e se manifesta como sintomas. Expansões da coroa, isso parece movimento ou pressão, pode-se sentir fora do corpo se isso fizer sentido. Dores de cabeça menores, maiores, energia rotativa, tontura, vertigem, que é a aclimatação do homem, a estados mais elevados de consciência. Sinta a recalibração ou religação, dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Essas sensações são sentidas no topo do crânio, nas laterais e nas costas. Zeal Chakra Boca de Deus, ativando, energia ressonante, calor, dor na articulação desde a base, do crânio até o pescoço. Dor nos olhos, coceira ou irritação dor de ouvido, ouvir sons, tons de frequência fraca, sintonizaram estar mais ciente da orientação superior. Ouvir larguras de banda de frequências, soa como dispersão de energia. Dor de garganta, roquidão ou mudança no tom de voz. Coração, breves momentos de dor, aperto no peito, pulsação, mas também consciência do centro do coração. Sensação do corpo no coração, se isso faz sentido, congestão no peito, tosse, ondas de náusea, sensação de saciedade ou fome, problemas digestivos, sensação de energia se expandindo e contraindo no torso do corpo, mudanças na estrutura molecular, dores nas costelas, ossos e sangue melhoram. Os rins estão inflamados, é um medo coletivo. Sinto explosões de energia, não desconfortáveis, o fogo da Kundalini está ativo, cria as potenciais. A pele fica inflamada, com coceira, erupções cutâneas. Os músculos são fracos e lentos, densos ou pesados. As articulações estão doloridas, notei os quadris e os ombros. Os quadris representam medo de avançar, os ombros estão tentando se proteger. Os joelhos têm dores nas articulações ou rangem, a estrutura do ego se transforma. Sensações de receber é, transmitir energia, parecem sacudidas ou ondas de energia vindas do chakra da estrela da alma, movendo-se pelo corpo, entrando no chakra da estrela da alma na Terra. Humores, flutuações, altos e baixos extremos, ou talvez algo intermediário, embora a capacidade de percebê-los se torne mais fácil, o processamento é mais rápido, você está sonolento ou grogue, você se conecta com sua equipe em um estado de sonho, quer você tenha vibrações super galácticas e angelicais, se você tem percepções multissensoriais. Se você se sente chamado a descansar, descanse, se você se sente chamado a se desapegar, desconecte-se, se você se sente chamado a estar na natureza, vá para fora, seja qual for o caso, siga a sua orientação interior, beba bastante água, ajuda as células a processar energia mais rápido, e fácil. Sempre siga seu próprio sistema de orientação interno quando se trata do que quer que esteja sentindo, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Ame-se através disso. Por Jessica Woods. Através de Galactic Press. E se fosse um sistema de amor que sempre existiu? Creon. Quantos de vocês se sentem isolados? Isolados, talvez de uma forma que vá além de apenas ser humano em seu corpo, e em, sua civilização, em sua sociedade. Quantos de vocês se sentem isolados, talvez de tudo o que está acontecendo? Eu quero te dar uma perspectiva. Este isolamento é o resultado, queridos, do que lhes foi dito. Você pode sentir que não está incluído de alguma forma. Milhões de pessoas ao longo dessas centenas de anos, receberam informações profundas que permaneceram em sua psique. Você cresce ouvindo, coisas, e elas ficam, e você não pode retirá-las, e você não pode ignorá-las. E a maioria de vocês cresceu se sentindo isolado do que o Criador é. Esta fonte criativa, da qual falamos, que criou os céus e a Terra. E a fonte fez. Durante o processo de criação dos céus e da Terra, eu lhes disse que as almas sempre existiram. Eles não foram criados separadamente. Agora, isso é muito difícil para, alguns de vocês entenderem. Você diz, bem, isso não aconteceu no Jardim do Éden quando Deus nos colocou lá? Não, queridos, não é. Esta é uma outra história. Mas esta história em particular é onde você recebeu sua alma. Quando a própria raça humana recebeu essa alma, que é eterna, essa alma existia. Sempre existiu. Esta alma existia antes do tempo existir. Se eu dissesse que sempre existiu é, sempre existirá, você teria problemas com isso. Em geral, os humanos veem tudo de forma linear, tudo deve ter um começo, uma começo e um fim. E tudo que você assiste é tão simples quanto um pedaço de barbante, tem um começo e um fim. Tem que ser, e a corda tem um comprimento, tem que ser também. É você em 3D. Mas se lhe dissermos, em um mundo multidimensional, quando você fala sobre as coisas de, Deus, não há começo. Como você está se sentindo? Você dirá, eu realmente não consigo entender. Você está certo. Você não pode, mas assuma que está correto. E suponha que este Criador, que criou os céus e a terra, teve uma situação, se você quiser chamar assim. E você fez parte disso. Você estava lá no nível da alma. E se as almas fossem parte de Deus? E se a própria fonte criadora fosse uma, coleção de almas e a beleza, poder e esplendor da própria fonte criadora? E se fosse um sistema de amor que sempre existiu? Se você se sente isolado ou talvez pequeno, ou se acha que existe uma separação entre você e Deus. Eu quero colocar isso em perspectiva. Vou lhes dar uma verdade agora que está além de qualquer coisa, já dada a vocês por qualquer doutrina no planeta. Você está pronto. Quando as coisas estavam vazias e não havia o universo, Deus criou o que era o universo. E Deus criou isso, ou seja, as galáxias e todas as partes, e a incrível quantidade de tempo que levou. E quando Deus criou seu sol, e então quando Deus criou sua terra na área de Gênesis sobre a qual você está lendo e pensando, o que eu quero te dizer é. Você estava lá. E é assim, Criom. Através de Galactic Press. Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri